Música Música Vou nem colocar Viu, e com relação a rótula É bom esconder, né? Não Pode doutor? Não estou nem aí Ah, então tá bom, porque tem gente que não Bom, mas você tem que anunciar Do zero agora, né, Fia? Vamos começar, né? Vamos começar do zero Bom, a Andrea vai ensinar Nós fazer um cuscuz de tapioca Do zero Gente, é assim, ó Pra início, né? A tapioca O principal, a tapioca tem que ser granulada Não pode ser em pó, tá? Porque a outra tapioca é de frigideira Essa aqui é a doce, então, ó Ela é granulada, vocês encontram em qualquer mercado É bem tranquilo, tá? De achar Aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte A gente vai hidratar a tapioca Ou seja, você vai disquejar a tapioca no recipiente Que você já vai fazer Quanto tem? 250 gramas? Aqui no caso são 500 gramas, gente 500 gramas de tapioca Aí o que você vai fazer? Você já coloca o açúcar Depois o Chico Ele vai colocar na descrição do vídeo A quantidade certinha das coisas, tá, gente? Eu vou fazer aqui o passo a passo Açúcar é a gosto, então, né? É a gosto Eu coloco, assim, uma... Não chega a colocar uma xícara cheia Mas é a gosto Tem gente que gosta mais doce Eu gosto menos doce, tá? Aí você misturou o açúcar Olha, não tem erro Aí você vai pegar Na verdade é assim Você vai pegar um coco Um coco médio, tá? Um coco in natura Você vai bater esse coco no liquidificador Daí você coloca, tipo Só pra bater mesmo Tipo um copo cheio de leite Ou de água, tá? E uma coisa muito importante Quem tiver problema com relação à intolerância à lactose Você pode estar utilizando a água morna Ao invés do leite, tá bom? Aqui no caso, o coco eu fiz in natura Se quiser, pode tirar Ele tá assim, pretinho, gente Porque ele tá... Eu bati ele todinho E não tirei a casca Porque é mais saudável, né? Ter a fibra do coco e tudo mais Então, assim Você vai pegar um copo de água Ou de leite, tá? Da sua preferência Se você tiver problema com lactose Ou usar água Daí você vai bater no liquidificador Daí você vai pegar Uma peneira E vai peneirar Bate rapidinho no liquidificador Não precisa raspar, gente É bem prático, tá? Bem suave Aí você vai pegar Vai tirar aquele leite que sobrou Coloca junto com 500ml de leite Tá bom? André, eu já vi gente espremer no pano também, né? No pano também E aí aquele líquido que vai ficar Na verdade já é também o leite de coco Tá? Então vai ficar bem gostoso E assim, vocês no caso Pra ficar mais gostoso Você coloca uma garrafinha também Concentrado de leite de coco Além do leite de coco Coloca mais uma garrafinha Pra ficar bem Bem saborzinho do leite mesmo Daí O que acontece Aqui você deu uma Não precisa ferver Só esquentar, tá, gente? Daí você vai colocar O leite O leite de coco Depois o Chico vai deixar na descrição Certinho As quantidades Quantidades Isso O que você vai fazer? Você vai levemente Não precisa ter força Nada, tá, gente? É só hidratar mesmo Só umedecer isso aqui, ó Vai colocar só a metade Por enquanto Aí tem meio litro, né? Você falou? Isso, meio litro Misturando o leite E o leite de coco O leite de coco E o meio litro É, pode colocar água também, tá, gente? No lugar do leite Pra quem tem problema com a intolerância E na verdade aqui Eu coloquei mais ou menos uns 500 Uns 400 ml de leite Um pouquinho só do leite de coco Que é só pra você bater Vai dar mais ou menos uns 100 ml E de água mais uns 100 ml Pode acrescentar água também Na verdade você vai colocar aqui, ó E vai hidratar Aí aqui já tá o açúcar A tapioca, né? E o leite O que você vai fazer? Você vai pegar Vai cobrir, né? Pra não pousar nenhuma mosca Pra não bichinho E aí você vai deixar descansar O que vai acontecer? Essa tapioca Ela vai hidratar E ela vai dobrar de tamanho Aí daqui umas duas horas Você vem Mexe novamente Vocês vão ver que ela vai tá bem alta Aí sim Por último você vai colocar Potinho de creme de leite Vai misturar tudo Pra aderir bem No final você vai jogar O leite O coco ralado Tá bom? Então é bem simples a receita E aí no caso Depois que você hidrata Aqui, ó Você já pode misturar também O leite de coco, tá gente? Depois na segunda vez Pode misturar tudo Na verdade Eu só coloquei a garrafinha aqui Pra vocês verem que vai O leite de coco também Então é bem Mas já poderia ter colocado Antes, né? Já poderia Que eu coloquei a garrafinha aqui Separada pra vocês verem Deixa eu te perguntar uma coisa, André Se eu não quisesse esperar Eu podia já misturar tudo E ela vai hidratar do mesmo jeito? Então, não Porque na verdade O que que acontece? O ideal é você Fazer os dois processos Umas duas vezes Ela vai inchando aos poucos Aí depois você vai mexendo Pra ela aderir mais Entendeu? Senão fica muito líquida Às vezes ela não cresce tanto Então é importante esse processo De você deixar ela hidratar Descansar E depois colocar novamente o líquido E aí sim você termina todo o processo Tá bom? Legal Tá certo Então até daqui duas horas, né? Até daqui Isso A gente passa assim, tá vendo? Pra não agarrar na panela A gente passa isso aqui Isso aqui, Chico É a pita Ai, essa é a pita É a pita Ela fica assim Só esse bagaço As suas mãos nunca vão envelhecer Aí, ó Tá vendo aí? Só vê como é que a bicha espuma Ó, eu tava mexendo aqui agora Porque não dá pra mexer E onde a senhora acha essa pita? Ah, na beira da estrada tem muito, Chico É? É Depois sai o dono da casa Com as pingaias correntadas Assim, ó, não? Não, graças a Deus Ainda não Ainda não Tá bom, Chico? Tá bom Aí, então a gente passa esse barro aqui Como eu falei que é uma cinza Aí a gente passa aqui, Chico E depois é aquela vazia ali Só levar lá agora Mas tem que passar por baixo também, né? É, por baixo Mas como tá cheio, né? Não dá pra fazer Não dá pra fazer Tá bom? Aí eu ponho aqui Só a bruxaria da dona Cida Só a bruxaria Só a bruxaria, Chico Vamos ver como é que tá o negócio da menina aqui Ainda não cresceu, não Não Tem que esperar A Adriana engatou um papo lá agora Deixa ela conversar Deixa ela conversar É Oi Eu posso ir lá com a Antônia Pra pegar o leite Lá na margarina? Vai, vai lá correndo lá Vai de mão Tem que levar seis garrafas Três garrafas Não, duas garrafas De cinco litros Tem que levar garrafas Garrafas Pega lá pra mim, mãe Garrafa grande, Maria Vai pegar lá Vai lá que a Maria vai lá pegar O que a senhora vai fazer com o leite, Dona Cida? Seis garrafas? Não É porque é cinco litros, né? Ah Aí O povo bebe leite tanto aqui? Não Queijo, Chico Queijo 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 Nossa Queijo Eu tô passando necessidade de queijo Porque a mussarela tá muito cara, né? Então a senhora tá fazendo É Eu faço a mussarela aqui Entendi Aí, Chico A gente passa o barrinho do lado, tá vendo? Aí fica fácil pra gente tirar o carvão Tem gente que passa sabão, detergente Mas cinza é mais barato, né? Ah, nossa A cinza é mais barata e ela limpa, né? Já vai limpando É A bagulha, Chico A bagulha Só da minha bagunça Não é possível Eu adoro Meu pai falava O lugar é muito arrumado Quer dizer que não tem trabalho É? O que tá bagunçado é porque tá trabalhando, né? É, no lugar bem arrumadinho Senão que tem fartura, né? Isso aí, meu final do pai É Lava lá pra ela pra levar A dona Cidê tem esse pilão aqui Usa pra alguma coisa? Usa pra socar Paçoca, Chico Às vezes eu faço paçoca de amendoim Aí eu torno o amendoim, soco aí Põe no jão deitado, sabe? E o açofrão também, a senhora soca ali, não? Soca também, Chico Soca ele ali e põe no corno pra secar Tá bom? Aí fica Tô lavando o pano aqui Esse que eu passei lá, gente Passou sim, já? É Ô, dona Cidê, tá saindo bastante água, né? Porque teve uns tempos aí que tava ruim, né? É, veio um homem aqui do canal também, Chico Ele arrumou também Ele arrumou também? É Abençoado o canal, hein, dona Cidê? Não, o canal é abençoado, Chico Às vezes você passa na cidade Aparece um homem Aparece um anjo Que nem do fogão, né? Explodiu, né? Meu neto não sabia Fechou ali, explodiu Cora que matou a Maria Sim Ah, por causa da serpentina, né? Porque entrou ar, né? Aí fica, ai, que quente Caramba Aí veio um rapaz aqui, Chico Mas Deus é tão bom pra mim, Chico Ele chama Fernando, sabe? Aí ele veio aqui também através do canal Chico Ele arrumou pra mim e não cobrou um centavo Mas tá funcionando de novo a serpentina? Ah, Chico Põe a mão aqui pra você ver Tá quente, ó Ah, é aqui, né? É aqui, ó Olha o de carro Ah, ele fez com esse cano aqui especial Daqui pra lá é Mas aqui dando fogo não, Chico Aqui dando fogo é... Aí tem que ser de cobre Ou de ferro Ou de ferro ou de... Como chama daqui o negócio também que chama? Cano galvanizado? Não, Chico Como chama outro negócio? Outro? Tem outro? É, tem, ué O que eu conheço é cobre ou ferro? Não, Chico, esse aqui é feito com... Não sei, não conheço É aí Ah, sinox não, né? Ah, é? 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 É, assino? Não dá pra ver, não Não dá pra ver, não Aqui pode te dar ali Aquele aqui, ó Tá vendo o que que ele tá cheirando ali Ele deve tá cheirando um rato Não, não pode falar Ah, tem dois partes Não pode falar, não pode falar Não pode falar Vou falar com o rato esconda Legal É isso aí, dona Cida Eu vou esperar, vou te dar tempo De acabar de filmar essa receita Você não vai ficar com o almoço, Chico? Eu não sei Eu acho que a Adriana não vai aguentar É? É, eu acho que não Vamos ver Vamos ver, esperar, né? Porque agora é a chefe que manda, né, Chico? Pois é, dona Cida A gente não tem aquela liberdade total, né? É, um não pode decidir sem o outro, né? Exatamente, é É, como se diz É Né? O casal é assim mesmo É Não pode, né, Chico Ser um dono de si mesmo, né? Já foi essa Mas eu fiquei triste O que a mulher falou, viu? É, isso aqui é as garrafas Pior que a senhora acreditou O que a mulher falou, né? Não, eu liguei pra Adriana Eu liguei pra Adriana Mas não falei isso pra ela, não Tá? Mas foi bom que hoje nós mentimos, tá bom? Ao vivo e a cor, é É Aí, Chico, eu adoro essa garrafa, Chico E essa aqui, o meu cabão Tanto remédio, viu? É? É Isso aqui é garrafa? Nossa Sim, senhora Eu não fui lá ver ainda a obra do homem, Chico Tá bonita? Tá, tá ficando bonita Tá Eu não fui lá ver Vai ficar bem legal Vai ficar bem moderna É porque é uma coisa que a gente não tá gastando muito, né, Chico? O bloco é barato, ele também fez um precinho bom E vai servir, né? Pra senhora ganhar mais dinheiro ainda É, mais dinheiro, né? Vai melhorar a renda É É Fica, ela lavou o balde, tava com o de quadra já, tá? A gente faz isso aqui, Chico, esse aqui é o melão de só o Caetano Ah, tudo é melão? Tudo é melão, põe ali, Maria Tudo é melão, isso aqui Tudo é aberto, tem bom papel É, dá um barbinho E a marga, ele corta rapidinho as gorduras Fica isso aí, Mar, fala pra ele Melão de só o Caetano Melão de só o Caetano É Pode ser que tá bom O que é esse? É o seu socador, Dancida? Esse é meu socador, Pernambuco Nossa Uau Mulher poderosa Olha o tamanho do socador, gente Tá bom Tá bem, tá mesmo? É o melão de só o Caetano Olha Ele é um cipó Ele é um cipó Dá aquelas frutinhas gostosas, né? De comer É, olha lá, dá aqui as frutinhas, ó Eu mandei ela catar agora pra jogar ali no barranco Toda vez que tu acha Dá pra ter sementinha É, com esse sementinha, ó Olha como é que tá Esse sementinha É que já faz uma semana que tá no saco ali, Chico Por isso que tá amarelo Olha lá, pé de monteiro Botei bastante Pé de monteiro? É Vamos procurar lá que não vou achar um pé Já cataram tudo, né? Já cataram Alguém já catou, já É Pai assim, dali pra mim, Mali Pai ali? É Aí, Chico, vem cá pra você ver, ó A gente soca bem ele aqui no fundo, tá? Aí vai sair uma água amarela Amarela, Chico Amarela, Chico Ah, o seu já sementou, é? Já, porque assim eu tô Aqui, Chico Já tá coado aqui na lata Tá vendo, ó Ó, parece um semento, Chico Parece cimento Parece cimento, né? É Parece cimento esse aqui, ó Pode Parece cimento Vem cá pra você ver, Chico Parece um semento, ó Parece um semento, ó Ó Parece cimento Tá coadinha Sabe, eu cheio todos os peijãozinhos dela Colocou ela Vai, Mali Vai, Mali Vai, Mali Vai, Mali Vai, Mali Vai Não precisa socar muito Eu só apertar um pouquinho ela aqui Só apertar É, ela já Aí, essa semana passada Sou, Mali A gente trouxe pra mim uns 10 baldes, sabe? Quem trabalha com pintura, né? Aí, ele me dá mais os baldes Balde vazio, né? Balde vazio Porque a Maria não tem o meu juiz, Chico Ela vai bater lá na horta Eu levo saciço pra horta, sabe? Ela quebra tudo meus baldes Maria, arruma juízo, Maria Toma juízo Aqui, ó Vou botar um papel Em plástico Espera aí Vê, Chico Aqui não tem cachorro Gato com gato, não é? Aqui tem gato também Tem cachorro Aqui tem muito gato Aqui tem muito gato Tem gato O que é isso? Pra que fazer? Chico, não, Chico Porque ela rachou meu balde aqui, ó Aí, ó Ah, é isso? É Nossa, senhora Ela racha tudo meu balde Acho que a biarra da Dona Cic É Aí, agora eu boto aqui, Chico Não vaza mais Não vaza Olha, ó Não vaza mais ali, ó Aí Olha, que cinza, Chico, ó Olha Tem cimento Olha, passa um cimento, ó Parece mesmo Que que quer? Quer a bolinha Ah, é a bolinha Ah, ele gosta da bolinha Ela pensa que eu tenho tempo brincar com ela, Chico É Ela pensa que eu tenho tempo Ela pensa que eu tenho tempo brincar com ela Ela pede pra jogar, né Vou pagar a Maria pra brincar com ela Tem, Maria? Tem que arrumar Você tem que arrumar as três Marias, Dona Cida Tem umas três Marias Ah Olha lá Ela pega a bolinha E ela vem com a bola E aí, Dona Cida? Agora você põe aí Troca com essas? Essa tá véia já? Não, Chico Essa aqui não tá véia, Chico Aí ela fica uma semana sem água aqui, ó Aqui, ó Tudo assim Fica seco, tá vendo? Tudo é barrilheiro É barrilheiro Tá fermentando, Chico Tá Fermentando Aí depois ele bota água aqui Vai sair um caldo preto de novo Né? Aí você põe no sabão Então você tá arrumando lugar pra botar mais um aí, né? Isso que é Sempre cabe mais um Ah, mãe, pega lá pro meu balde Aí, Chico Aí eu boto aqui, ó Eu não vou pôr agora Chega porque não tem água fervendo Ah, tá Eu gosto de botar água fervendo Peraí, mãe Só um pouquinho Peraí Deixa eu botar um aqui no meio Isso aí você vai arrumando pra vida também Pro caminho Pras estradas É, você tem que arrumar Tanto pra estrada Tem fogão velho? Já vou lá, já pego ele Pega fogão velho e faz coisa Agora eu já sei Quando eu tiver fogão velho Pra quem que eu vou dar essas coisas Dona Cida, eu jogo tanta coisa fora Acho que eu vou dar pra senhora Dá pra mim Se vem buscar aqui A senhora não acha ruim, né? Não, imagina Bom, agora normalmente Jogaria água quente aqui Só que não tem água agora, né? Não, acho que tem Pega aquela chaleira lá pra mim, Maria E aí, amor? E aí, vamos, né? Vamos nessa? Será que ele não deu tempo de... É, acho que sim É o que eu tô falando Ah, vamos lá Só vou esperar a dona Cida Colocar a água quente aqui E tem que assar Ó, Adriana Igual um cimento, ó Guarda a cinza lá pra mim, ó Tá vendo? Mas o Chico usa Eu... A cinza eu uso, dona Cida Não cobisse a cinza alheia Cada vez eu cozinho Ó, tá vendo, Chico? Ele faz tijolinho Quando a cinza faz tijolinho assim É sinal que é puro de madeira boa É boa? E tá fininha também, né? Não, porque eu coei já Se for de bambu não faz isso, não Não faz Ó, pra você ver Agora com isso daqui Eu reboco minhas panelas Pra não deixar Coitejar Só levar ali e pronto Tá aqui, Maria Na hora de botar Você põe embaixo? É Mas passa na panela O Chico viu lá o passão É até a água quente Aí, Chico Agora pra tá com o fervento Tá vendo, Chico? Tô vendo Sempre quem faz o barrilheiro meu, Chico Nunca eu que faço Quem faz, Maria? Eu Ela que adora fazer o barrilheiro meu Parece que eu não É o meu cara É o meu pai É alquimia É alquimia Aí ela fala assim pra mim Não, Maria Esse aqui que eu botei O Chico viu agora É melão São Caetano Amarga, amarga, amarga Corta a gordura rapidinho Né? É bom pra fazer o sabão Sabe aí Olha lá Aí, Chico Eu botei esse prato aqui do lado Você viu, Chico Porque o balde meu rachou A Maria bateu lá na horta Que isso aqui vira um bom tijolo Ô, dona Cida Depois isso aqui Essa massa Depois que já tirou a soda, né? Vai tudo pra horta Vai pra horta É isso aí que eu queria escutar É, isso aí vai tudo pra horta Não perco nada, sabe? Nossa E você vê Não mata as minhocas Porque tem de minhocas lá Demais Tem muita Tem muita Bom, vamos filmar a tapioca É Dona Cida, obrigado De nada, Chico Obrigada por você ter vindo Até a próxima Obrigada por você ter vindo aqui Quando tiver alguma Celebridade aqui em casa Não, não precisa ser celebridade É quando a senhora quiser Ou alguma coisa importante Coisa importante, tá bom? Você vai contar um caos Ou fazer uma receita Legal Bom, vamos lá, então Vai lá Suco de Adão Aqui, gente Suco de Adão Suco do Saco Saco de Adão, gente Tô pegando só cena E não precisa nem pedir Você viu, Chico? Pedir, então Ah, sim, por favor Vamos fazer o almoço? Não Ah, eu sei Aí ela já vai pegando As panelas de pedra aqui, ó Que maravilha Ele é igual eu também Se ninguém falar nada Eu vou lá e cozinho Esse aqui, ó Você vai gostar Eu passo em pedaço Mas ficou tão linda ralada Assim, com o verdinho Será que você pode fazer mamão Senhora Isso aqui, ó Mamão verde, né? Ah Fala, pode fazer tudo Lírio de Lírio Ó, aí você pega essa água Você pega o polvilho Pra você fazer bolinho Fazer tapioca É? Polvilho de Lírio? Polvilho de Lírio Lírio do brejo Aquele da flor branca Ai, cheiroso É É aquela que ele pode banir Isso Esse aqui não vai beber mais não Porque já vai ter Foi meu tomo Aqui, mais Aqui dele, aqui, ó Não Olha o tanto de polvilho Que ele dá, ó Tá vendo? É o mesmo Viu, tanto Esse aqui vai comer o sabão Não, não perco, não A gente já fez o feijão com a bola Na minha cidade chama jirimum, né? É É Aqui é a bola Chama jirimum, é O certo é jirimum, né? Aqui que o povo chama de bola, né? Amor, que exemplo essa menina Depois de senhora, de filho criado Ela voltou a estudar Hoje ela sabe ler, sabe escrever Que legal Que coisa mais linda Eu tô muito feliz por você, viu? Tô muito orgulhosa por você Que coisa maravilhosa Meu trabalho, Chico Você vê, ela é uma cabeleireira Então já tem salão em São Paulo, viu? Tem, tem que falar do seu salão, hein? Fala do seu salão, né? Mas eu acabei fechando Mas eu deixei pra minha tia Ah, tá Porque Tava dormindo pra mim Tá filmando quem? Chamando você Tá Tá chamando Tá filmando? Quem tá chamando? Não tá filmando não Pode ir, pode ir Já filmou já Vamos lá Vamos lá, vamos lá terminar Vamos lá, Chico Vamos lá, Chico Depois eu ver o externo Vamos finalizar Vem, Maria Vem, Maria Nossa, mas ele cresceu Olha, gente Que eu falei, tá vendo? Cresceu Ele triplica, na verdade Aí você vai botar um pouquinho mais de leite Aquele leitinho morno com leite de burro O restante, né? É E aí você vai pegar, ó E vai dar uma De novo Outra mexida Isso Vai ser processo umas três vezes, tá? Gente, olha Essa travessa é grande, viu? Quanto maior a travessa, melhor Porque aí o cuscuz, conforme ele vai Ele vai aderindo, ele vai hidratando Ele vai aumentando o tamanho Então fica um doce assim, nossa Muito bacana E ele cresce muito, assim, né? E sai geladinho no calor Nossa Tudo bom E outra alimenta, né? É Sabe o que é legal desse doce? Pra ensinar a criança Porque não vai no fogo Exatamente Nossa, a criança aqui é fazer a festa Juntar uns três, quatro netinhos Que vai em casa Exatamente E já fazer a sobremesa da família Não, olha isso aqui Tá quase transbordando, viu? Tá mesmo Ó, o que que acontece? Agora, no finalzinho de tudo, né? Na terceira vez que você mete Que você vê que ele já cresceu bastante Aí é o pulo do gato Que aí você coloca o creme de leite Porque esse creme de leite aqui Ele vai dar uma maciez na massa E ainda a massa não fica dura Porque tem muita gente que reclama Que o cuscuz Ah, o cuscuz às vezes ficou duro Ou ficou muito mole Então ele ajuda na consistência E ele vai dar uma consistência macia E esse o cuscuz ele não vai endurecer, tá gente? Vai ficar bem legal É de colher então, esse? É, de colher Mas ele fica durinho também Ele fica firmezinho Só que ele fica um pouquinho mais cremoso Então ele fica muito saboroso E aí tira um pouco também Se tiver meio doce Tira um pouco daquele Do açúcar, né? Fica mais Ah, tá Suave Você coloca na geladeira Então, nossa Fica perfeito Espera aí Que aí é menos doce E é mais natural um pouquinho Tá? Fica uma delícia também Mas lá em São João Onde a gente mora A outra cidade que a gente mora também Na feira vende o ralado na hora Eles ralam na hora pra gente Isso, então Mas quem não tiver essa facilidade Compre em flocos É E aí ele não vai vir pretinho assim Ele vai vir em flocos Branquinho, normal Não tem flocos pretinho? É, não Ele é todo branquinho Porque eles tiram a A casquinha, né? A fibra Ó, gente Finalizei, tá? Aqui o nosso cuscuz Aí agora O que a gente vai fazer? Geladeira Vocês podem colocar É Quando eu finalizar aqui Aí vocês podem colocar Leite condensado Quem quiser A Adriana tinha falado Uma coisa importante Quem tem problema com lactose Também pode usar Como que você falou, Adriana? Hum Leite Ah Não, mas aí não é lactose não É quem não pode com açúcar Com açúcar, isso Com açúcar Açúcar de coco Você faz o próprio leite condensado Engrossando o leite E usa o adoçante O adoçante Então assim Dá pra todo mundo fazer Tá, gente? Vai deixar de fazer a receita É só você adaptar De acordo com a sua necessidade Daí você vai pegar Ó Ó, gente Lavei minha mão Tirei os anéis Tá? Que não é legal Vou lavar minha mão aqui novamente Vou debuiar com a mão Tá tudo limpinho aqui, tá? Daí você vem, ó E só espalha o coco Ah, você põe por cima E não vai misturar ele? Pode misturar se quiser Mas lá, assim Geralmente as pessoas fazem assim Por cima Fica mais bonito também, né? Fica Mas no fim vai ficar tudo misturadinho Viu? Ó Assim, ó Ok, agora vocês imaginem o gosto desse negócio Não, gente É bom demais Isso aqui gelado Tá gelado Pode crer Tudo de bom Você já comeu, Maria? A Maria tá com a cara Daí você pode colocar Na verdade você pode colocar o leite condensado aqui por cima Mas geralmente Você vai comer, Maria Geralmente o que eles fazem? Eles servem o pedacinho Botam no potinho E colocam o leite condensado por cima Na hora que você vai comer também Tá bom? Ó, tá pronto Esse aqui é o nosso cuscuz Cuscuz de tapioca Já tá pronto Vai ficar gostoso, hein? Você vai guardar na geladeira? É, aí o que que acontece, gente? Você coloca aqui Ou isso fica um papelzinho laminado Daí guarda na geladeira Tá? Tem um limite de horas Tantas horas pelo menos Pra ficar bem É, assim Eu acredito assim Que fica gostoso Pelo menos umas quatro horas Ou você faz Finaliza a noite Coloca na geladeira Pra comer no dia seguinte Ah, bom Daí você pode pôr aqui, ó Vou botar só um pouquinho, tá? Ó E eu lembro é que você pôs pouquíssimo açúcar, né? Isso, não botei muito Ou pode colocar também um pouco de leite condensado Também no leite E aí depois Na descrição do vídeo O... Vou colocar as quantidades Isso Isso O Chico, ele vai tá passando pra vocês Certinho a quantidade Tá Pra ficar tudo ok Agora bota ele na sua frente Segura no seu rosto Aí, assim Cheguei Esse aqui é o Cuscuz de tapioca Viu? Espero que vocês tenham gostado E façam na casa de vocês Que, ó Vocês vão aprovar Tá bom? Depois eu passo pra vocês Depois eu passo E é isso, gente Eu quero filmar você guardando na geladeira Deixa eu entrar aí dentro A geladeira é aqui? Pode ir, ó Nessa escuridão? A gente até escuridão Isso, ó Cuscuz de tapioca, tá, gente? Deixa umas 4 horas no mínimo Ou de um dia pro outro Come um geladinho E... Delicioso Corta tipo um bolo Tipo um bolo Ou ele vai ficar mais cremosinho também Um pudim, né? Bota um patinho Isso Onde que é a geladeira é essa? Essa aqui, né? A gente coloca aqui Na geladeira da dona Cida Que aqui ela guarda umas coisinhas Vocês não reparem? Não olhem Não olhem a bagunça Só olhem o cuscuz Claro, né? Vocês vão cobrir com papel laminado Isso filme direitinho, tá? E vocês vão levar pra gelar Acho que ainda não... Deu? Deu Deu Pronto, gente Finalizou Andréia, obrigado Obrigada a você E pela oportunidade, Chico Tudo de bom, gente? Quando você comer um pedaço Pensa em nós Com certeza Tchau, gente Até a próxima Gente, tchau pra vocês Opa Pra gente filmar Bom, então nós viemos aqui no dia seguinte Olha o que sobrou do... Diz que é cuscuz de tapioca isso aqui, né? É Não, é só... Ô, Antônia, traga aí uma colher Um garfo, uma faca Eu pego um pedacinho Só pra botar na boca Você filma aí, amor? Claro Filma aí Bota tudo, que não tem nada Não gosto de prato, não Não gosto de prato Não, é que nem eu Dona Cida não tá, gente E Andréia também não tá Então a gente tá aqui Nós estamos invadindo a geladeira da Dona Cida Pra roubar o último pedacinho Mas a Antônia autorizou, né? É, autorizei Tá autorizado A culpa é dela, viu Dona Cida e Andréia? É, Dona Cida Idade, Jean Bom dia Oi, querida Ficou bom? Ficou bom Muito gostoso Não tem muito açúcar É, eu gostei de ficar disso Não tem muito açúcar Isso aqui, mais geladinho Aqui vai virar um sorvete Lembra que ela tinha É que ela colocou Já porque não tem muito açúcar Ela colocou leite condensado em cima Mas acho que a parte que você pegou Já não tem mais Gente, tá uma delícia Faça na sua casa Vocês vão adorar Põe as crianças pra cozinhar Que isso aí não vai no fogo Delícia, meu amor Obrigado pela receita, Andréia Obrigado, Dona Cida Por deixar usar as suas geladeiras As coisas aí E filma o bolo de batata doce pra nós Bom dia, gente Bom dia, pessoal Tchau 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 Tchau